Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu estou gravando aqui um vídeo apresentando a estrutura de capital. Na nossa última aula tivemos alguns problemas técnicos e nós precisamos de fazer uma reposição. De todo modo, eu resolvi fazer uma apresentação mais objetiva e rápida para vocês. Fica valendo lá o material que está no slide, claro, do livro. E eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem essa parte da matéria de uma forma mais rápida e objetiva, ok? Então vamos lá. O ideal é que você acompanhe o vídeo com o seu caderno do lado e vá refazendo cada anotação que eu vou mostrando, né? Para que você consiga reproduzir na medida que vai sendo apresentado o material e fica mais fácil o seu aprendizado, ok? Bom, estamos aqui. Então o objetivo geral da matéria é estudar o impacto da decisão de financiamento da reestruturação financeira, ou seja, o lado direito do balanço da empresa. E esse impacto aonde? No valor de mercado da empresa e no retorno para o acionista, né? Então esse é o objetivo geral da estrutura de capital, ok? Então a gente trabalha aqui com aquela ideia de que eu vou só mexer no lado direito, no balanço da empresa. Aqui eu tenho o valor de mercado da empresa, que ela é financiada só com capital próprio. E aqui eu tenho o balanço de mercado da empresa, aonde ela mantém o mesmo tamanho de valor e ela é financiada com capital de terceiros, dívida e capital próprio S. Lembrando que dívida é bond, S é sharehold, aí capital de terceiros e capital próprio. Bom, continuando aqui, a hipótese central do estudo da teoria de estrutura de capital é perguntar e responder se a reestruturação financeira altera o valor de mercado da empresa. Essa é a hipótese central. Aí a gente tem duas teorias, tem uma terceira, mas eu vou apresentar, me fixar somente na teoria 1, que é a teoria da irrelevância de Mondiglian e Miller. E temos também a teoria da estrutura de capital, o trade-off, ok? Que já entra no capítulo 17 do livro, mas nós não vamos entrar nessa teoria, não. Com relação à teoria da irrelevância de Mondiglian e Miller, a gente tem aqui algumas premissas que eles fazem de acordo com o que eles bolaram da teoria, tá bom? Então, a teoria da irrelevância, e aí nós vamos verificar agora a teoria da irrelevância de Mondiglian e Miller em um mundo sem impostos. Quais são essas premissas? Primeiro, não há imposto de renda na pessoa jurídica. Ok, então, é a primeira premissa restritiva aí. Claro que a gente sabe que toda empresa tem imposto de renda, mas nós não vamos considerar por enquanto. O item 2, não há custos de falência. Vou dar um A aqui, né? O custo de falência, na verdade, ele é um custo que existe na prática, né? Se a empresa se endivida muito, ela pode pedir falência e... Ou pode impedir falência dela e ela tem que arcar com custos aí, com consultorias, advogados e defesa, etc, etc. Isso não está previsto no modelo do Mondiglian e Miller. Não há custos de transação, então todo mundo pode tomar emprestado e vender rapidamente no mercado de capitais. Não há custos de agência, que significa custo de agência, que no caso é a medida que você tem cada vez mais sócios na empresa e há separação dos sócios e do administrador, né? O administrador pode tomar algumas decisões a seu favor em detrimento do acionista. Isso é um custo para a empresa chamado custo de agência, porque os acionistas precisam monitorar os administradores, né? Então, quanto maior a base de capital próprio, maior o custo de agência. Essa é que é a ideia. Só que Mondiglian e Miller ignoram essa premissa na teoria deles, tá bom? Então, essa premissa é ignorada. Os mercados de capitais são eficientes, ou seja, tudo acontece muito rapidamente. Qualquer oportunidade que esteja fora de equilíbrio é rapidamente absorvida no mercado, né? Compradores e vendedores se movem rapidamente no sentido de reduzir o desequilíbrio. O lucro gerado é distribuído totalmente ao acionista. Então, todos os lucros são distribuídos, nada retido da empresa. Todos os lucros são gerados em perpetuidade constante, né? A gente viu aí no nosso curso que é uma perpetuidade constante. E é o que a gente vai trabalhar aqui o tempo todo na teoria de Mondiglian e Miller. Então, a proposição 1 de Mondiglian e Miller foi a primeira proposição deles no mundo sem impostos, tá? A gente está no mundo sem impostos aqui. Então, a proposição 1 de Mondiglian e Miller, ela diz o seguinte, que o valor de mercado da empresa não se altera com a decisão de alteração da estrutura de capital. Por outras palavras, o valor de mercado da empresa alavancada é igual ao valor de mercado da empresa não alavancada. VA é igual a VNA. Valor alavancado, valor não alavancado. Como é que isso fica invisualmente, né? Por isso que eles chamam também de teoria da pizza. Imagina que a empresa é uma grande pizza e ela é totalmente financiada com capital próprio. Seu valor de mercado é esse tamanho da pizza que está aqui. O fato de você dividir a pizza em dois não altera o tamanho da pizza. Então, o fato de você dividir a estrutura de capital em capital de terceiro seu próprio não vai alterar o valor de mercado da empresa. Não importa como que você vai fatiar essa pizza, esse valor de mercado. Ok? Então, aqui a gente tem toda a simbologia adotada, né? B, VNA, valor de mercado total da empresa não alavancada. VA, valor de mercado da empresa alavancada. S, valor de mercado de capital próprio, shareholder ou sócio, se você quiser chamar assim. E B, valor de mercado de capital de terceiros, de bond ou bancos, se você quiser chamar assim. Graficamente, o que a proposição 1 de Modigliani sem impostos quer dizer é que o valor da empresa, no gráfico aqui do eixo do Y, ele é fixo, constante, independente do nível de alavancagem da empresa, né? Então, quanto mais... aqui, B sobre S é o valor da dívida de mercado e o valor de mercado do capital próprio é o S. Então, um sobre outro vai dar o nível de alavancagem da empresa que ela deseja trabalhar, né? Então, não interessa o nível de alavancagem, o valor da empresa é o mesmo. Então, reforçando aqui o que nós falamos na visualização como pizza. Aí, o valor da empresa. E aí vem a proposição número 2, do Modigliani e Milha, que também é interessante ser estudada e complementa aqui o trabalho, né? A proposição 2 vai dizer o seguinte, né? Que o retorno do acionista, simbolizado ali por RS, ele aumenta na proporção do aumento da alavancagem financeira, B sobre S, né? Que é o valor da dívida sobre o valor de mercado do capital próprio. Então, aqui, para a gente relembrar, a gente viu isso na aula lá. Vamos ver como é que funciona um exemplo aqui. Rápido, mais objetivo. A gente tem aqui a empresa no seu estado não alavancado, né? Então, não alavancado significa que não tem dívida, e alavancado significa que ela tem algum nível de dívida. Então, o valor de mercado da empresa é 8, ela não tem dívida, então, seu valor de mercado de capital próprio é igual a 8 também, o S, né? Aqui, ela tem uma dívida de 4 mil, e o seu valor de mercado é de 4 mil. O total de valor da empresa é 8 mil. O valor de mercado não se alterou por conta da proposição número 1 do Modigliano e Milha. Aí, temos dois cenários para o lucro operacional da empresa, né? O cenário otimista, ela vai gerar um lagir de 2 mil para sempre, tá? E aqui, a mesma coisa. O cenário otimista é um lagir de 2 mil para sempre. Na estrutura não endividada, a empresa não tem juros a pagar, né? Então, logo, o seu resultado líquido é igual ao próprio lagir de 2 mil. Como que fica o retorno do acionista, então? Lucro líquido, que é 2 mil, dividido pelo capital próprio, que é 8 mil. Isso dá 25% de retorno para o acionista. Na empresa alavancada, a gente tem uma dívida de 4 mil, que custa para a empresa 10% ao ano para sempre. Essa dívida também é perpétua. Então, ele vai pagar uns juros perpétuos de 400. Que é 10% da dívida. E o resultado líquido dela é 2 mil menos 4 mil, 1.600. Então, nós temos um ROI, lucro líquido, sobre o capital próprio agora de 1.600. Um pouco menor, porém, o capital do acionista é a metade do que era antes. Então, veja que o retorno do acionista aumenta significativamente devido à alavancagem. De 25% passa para 40%. Essa proposição do Modigliani Miri diz o seguinte, que o retorno do acionista aumenta na proporção do aumento da alavancagem financeira. À medida que aumenta a alavancagem financeira. Então, está mostrado aqui. E ele também diz que aumenta o risco. Obviamente, se aumenta o retorno, vai aumentar o risco. É o que nós vamos ver aqui agora. No cenário pessimista, se ocorrer o cenário pessimista, o lucro lagir da empresa é 400 apenas. Então, o resultado líquido dele é 400 e ele tem, então, um retorno no capital próprio, o ROI, de 5%. Ok. Em caso de haver o cenário pessimista, a empresa estando alavancada, ela continuou com um lagir de 400. Só que agora ela tem uma dívida de 10% sobre 4 mil, que é a dívida que ela tem. Ela tem 400. Então, o resultado líquido dela no cenário pessimista é zero, quando ela está alavancada. E o ROI do acionista, então, cai de 5% para 0%. Então, veja que no cenário pessimista, a alavancagem é desfavorável ao acionista. E no cenário otimista, a alavancagem é favorável ao acionista. Ok. Essa ideia, então, central aí da teoria de estrutura de capital. Então, está aqui a alavancagem aumenta, o retorno e também o risco do acionista. Vamos para a proposição 2, que a gente acabou de declarar aqui, que o retorno do acionista aumenta com o nível de alavancagem. Então, o Bodigliano e o Miri fizeram uma fórmula para captar isso. Então, no nível de zero alavancagem, o retorno do acionista é R0. E esse retorno do acionista vai aumentando de acordo com esse fator aqui todo, do lado de cá, esse chamado prêmio de risco aqui. Então, esse lado aqui da equação é o chamado prêmio de risco. E como é que ele funciona? Eu tenho aqui a diferença entre R0, que é o retorno sem alavancagem, menos o custo de capital de terceiros, que é o retorno do bonde, do credor. Então, essa diferença aqui é multiplicada pelo nível de alavancagem. Quanto maior o nível de alavancagem, quanto maior a diferença, maior o retorno do acionista. Então, aqui nós temos a legenda para cada um desses itens que está sendo mostrado. Graficamente, isso está expresso aqui da seguinte maneira. Aqui no eixo do Y, a gente tem os níveis de retorno. Aqui a gente tem no eixo do X, o nível de alavancagem. Então, quanto maior a dívida sobre capital, o próprio maior o nível de alavancagem. O custo de capital de terceiros RB, que é o nível da dívida, permanece fixo na teoria de Modigliano e Miller, independente da alavancagem. Entretanto, o retorno do acionista vai aumentando à medida que você vai aumentando a alavancagem da empresa. Então, a alavancagem vai favorecendo o acionista à medida que você vai aumentando. Obviamente, também aumenta o risco. Vamos ao exemplo aqui, com isso que foi falado agora. Uma empresa desalavancada tem um lagir de R$ 800 e um capital próprio de R$ 8 mil. Calcule R0 e RS. Bom, solução então. Partindo da premissa que o lagir é uma perpetuidade constante, R0 será calculado da seguinte forma. Então, vou pegar os R$ 800 que eu tenho de lucro e vou dividir pelo capital próprio. Então, eu tenho um retorno do capital próprio, que é R$ 0. Isso é o mesmo que o ROE que nós já vimos. Então, o retorno do acionista é 10% no nível de zero de alavancagem. Como a empresa não é alavancada, então sabemos que o RS é igual a R$ 0. Então, se você for aplicar esses dados na fórmula que está aqui, você vai encontrar R$ 0 igual a R$ 0. Porque se a empresa não tem alavancagem, esse fator aqui é zero. Zero multiplicado por alguma coisa dá zero que somado. Então, o RS vai dar igual a R$ 0. Ok. E exemplo número 2. A empresa anterior deseja fazer uma reestruturação financeira pegando uma dívida de R$ 4 mil a um custo de 6% ao ano para sempre. Essa dívida servirá para recomprar as próprias ações do mercado. Como fica agora o retorno para o acionista? Represente no gráfico. Bom, então eu vou aplicar a proposição número 2 de Montigliano em mil e sem impostos. Eu vou pegar o R$ 0, que é 10%, que foi dado. Agora o nível de alavancagem da empresa, que é R$ 4 mil de dívida e R$ 4 mil de capital próprio. E vou multiplicar pelo diferencial, que é o spread. O R$ 0 menos o RB, que é o custo da dívida. Então, fazendo essa conta aqui, nós chegamos à conclusão que o retorno do acionista deve ser 14% agora. Como é que ele está posicionado no gráfico? No nível de zero de alavancagem, o retorno do acionista é 10%, que está aqui, R$ 0. No nível de alavancagem igual a 1%, ou seja, dívida igual ao capital próprio, no nível de R$ 4 mil. O retorno do acionista pula para 14%, ok? E o retorno da dívida é sempre 6%, dado aí a teoria de Montigliano em milha. Ok, pessoal? Muito bem. Repita os cálculos do exemplo 2, para caso a empresa tome uma dívida de R$ 7 mil. Vou repetir aqui o texto, em dívida, ao custo de 6% ao ano para sempre. Então, ao invés de ser R$ 4 mil a dívida, nós vamos botar a dívida em R$ 6 mil. Então, nós vamos andar para a direita no nível de alavancagem da empresa. Então, repetindo os cálculos, agora eu tenho 10% de R$ 0, R$ 0 é sempre R$ 0. O nível de alavancagem agora aumentou, de 4 para 7, e o capital próprio cai de 4 para 1. O total é sempre o valor de 8. Então, aumentando esse fator de alavancagem, multiplicando pelo diferencial, eu tenho 38% de retorno previsto para o acionista neste nível de alavancagem. Então, a gente pula de 14 para 38, aumentando o nível de alavancagem de 1 para 7. Ok, gente? Então, mantém-se fixo aqui o custo de capital terceiro, o R$ 0, e o retorno do criador e o R$ 0 começa em 10%. Muito bem. Qual o retorno médio desses dois capitais? Entre capital próprio de terceiros, qual que é a média desses dois capitais? Então, existe aí o chamado retorno médio de capital, ou retorno médio ponderado de capitais, retorno custo médio ponderado de capitais, aí depende de cada livro, chama de um jeito. Alguns vão chamar isso aqui também de WAC, em inglês, Wader Average Cost of Capital. Ok. Então, o retorno do acionista está representado aqui no URS, nós já fizemos, e o retorno do credor está representado aqui. A média, então, desses dois capitais é a média ponderada, entre capital de terceiro e capital próprio. Então, verifique o seguinte, no nível de zero de alavancagem, o retorno médio ponderado vai ser de 10%, que é igual a R$ 0. Ok? Por que isso? Vamos para a fórmula do custo médio ponderado. É uma média ponderada. Então, o que a gente tem aqui? O URS multiplicado pelo piso do capital próprio na estrutura de capital. Então, vamos aqui imaginar o balancinho da empresa. Então, aqui eu tenho o valor de mercado dela, aqui eu tenho o valor da dívida, e aqui eu tenho o valor do capital próprio. Então, veja que em cima aqui, eu estou colocando o peso do capital próprio, porque eu estou multiplicando pelo retorno do capital próprio. E estou dividindo por B mais S, aqui embaixo. Ou poderia dividir por V também, que dá no mesmo. Aí, dependendo das informações que você tiver. E o custo de capital de terceiros, ou o retorno do capital de terceiros, o RB, multiplicado pelo peso B em relação a B mais S. Isso é média ponderada. Então, quando a gente aplica isso aqui para o nosso exemplo, vamos aí nos três casos estudados até agora. No exemplo 1, nós temos um R0 igual a 10%, nós temos um RS igual a 10%, porque a empresa não é alavancada, ela não tem dívida. B não há, e RB também não há. Então, ela tem zero de custo de capital de terceiros. E o capital próprio dela é de 8 mil. Então, se eu for aplicar aqui, eu só tenho essa parte da equação. Essa outra parte aqui é zero. Então, logo, o meu custo médio ponderado de capital é 10%, que é igual a R0. Ok. No caso 2, eu tenho uma empresa com dívida de 4 mil. E o capital próprio, 4 mil também. O RS, nós calculamos ele através da proposição 1 de 1 de Guilherme Milha, aquela fórmula. Então, a gente já sabe que ele é 14%. Então, nós vamos pegar ele aqui, 14%. No nível de dívida, 4 por 4. Multiplicar isso. Aqui está errado. Aqui é multiplicado. Ok. Multiplicado pelo nível de dívida em relação ao valor total dos capitais. Terceiros e próprio. 4 mil mais 4 mil, 8 mil. O V, que é o valor da empresa de mercado. E aqui eu tenho 6%, que é o custo da dívida. Multiplicado por 4 mil, sobre 8 mil. Terceiro também. Então, lembrando que a dívida e o capital próprio estão equilibrados, né? 4 mil para cada lado. 4 mil para a dívida e 4 mil para o capital próprio. Então, isso aqui, metade de 14 é 7%. Metade de 6 é 3. 7,3 é 10%. É o custo médio ponderado de capital da empresa. Então, veja que aumentou a alavancagem, mas o custo médio ponderado de capital ficou do mesmo tamanho. Isso é previsto na teoria e na proposição 1 do Modigliano e Milha. Há uma compensação aqui aritmética para os capitais, fazendo com que a média fique do mesmo tamanho. Vamos ver isso aqui mais uma vez, para vocês perceberem. A gente tem aqui o exemplo 3, onde a empresa agora tem uma dívida de 7 mil e o capital próprio é apenas mil. Então, é altamente alavancada. 7 para 1. O R0 continua a 10%. E aqui, neste nível, nós aplicamos a proposição 2 de Modigliano e Milha, aquela fórmula. E nós chegamos a 38. Rb, 6% da onda. Então, a gente tem aqui 38 vezes 1.000 sobre 8.000, que é o peso do capital próprio. Mais 6% vezes 7 sobre 8.000, que é o peso do capital de terceiros. 10% também. Então, o que ocorreu aqui? O resultado ficou o mesmo, porque embora o capital próprio tenha ficado muito mais caro, o retorno do acionista tenha ficado muito maior, o peso dele na estrutura toda da empresa diminuiu bastante. E o peso do capital de terceiros aumentou bastante. Então, houve uma compensação aritmética aqui, fazendo com que a média ponderada permanecesse no mesmíssimo tamanho. O que faz isso ocorrer, na verdade? É a fórmula da proposição 2 de Modigliano e Milha. Ela que faz essas compensações exatas no cálculo do RS. Ok, pessoal? Então, repare que na proposição 1 do Modigliano e Milha sem impostos, o RMPC, o RCMPC é o mesmo. Vou mudar aqui. O mesmo. Independente do nível de alavancagem financeira da empresa. O LAGIR é gerado em perpetuidade constante. Podemos calcular facilmente o valor de mercado total da empresa através da fórmula abaixo. Se o LAGIR, como o LAGIR é gerado em perpetuidade constante, a gente pode calcular o valor da empresa. A gente já sabe pela proposição número 1 que o valor da empresa não alavancada é igual ao da alavancada. E ele pode ser calculado assim, no LAGIR, dividido pelo custo médio ponderado de capital. Então, capitalizando esse lucro, a gente tem aqui 8 mil. Esse LAGIR é de 800, não de 8 mil. Foi dado lá no valor de 800. Então, 800 dividido por 10%, eu tenho o valor da empresa sempre em 8 mil o total. Por que isso? Porque o custo médio ponderado de capital permanece 10% independente da estrutura de capital da empresa. Então, seja qualquer que seja o valor, o nível da alavancagem da empresa, o custo médio ponderado de capital vai ser o mesmo, sempre 8 mil. Então, por exemplo, lá naquele nível que a gente tinha aqui de alavancagem inicial, a gente tinha 4 por 4, 4 mil de dívida e 4 mil de capital próprio. Então, a gente tinha um nível de alavancagem igual a 1. Nesse nível aqui, o valor da empresa é 8 mil. E nesse nível aqui, 7 sobre 1, o nível de alavancagem igual a 7, nós continuamos com 8 mil de valor da empresa. Em ambos os casos, como é que nós chegamos aqui? Aqui nós estamos dividindo o LAGIR da empresa pelo CMPC, que é 10%. Então, o CMPC sendo 10%, não mudou. Então, a gente tem sempre o mesmo valor para a empresa. Ok? A gente vai ver mais adiante que isso aqui vai modificar, na qual nós inserimos aí uma líquida do imposto de renda na empresa. Tá bom, pessoal? Bom, então, essa chamada teoria da irrelevância de Modiglian e Miller, por que quer dizer teoria da irrelevância? É irrelevante para o valor de mercado da empresa a estrutura de capital que ela adota. Se é com muita dívida, pouca dívida, isso não muda em nada o valor da empresa. Bom, a gente pode fazer esses mesmos cálculos por outra ótica também, que é o seguinte, o valor também pode ser calculado pela ótica dos capitais. Ou seja, se eu sei que o valor do mercado da empresa, que eu acabei de calcular, que é 8 mil, é igual ao capital de terceiros mais capital próprio, e tudo em perpetuidade, eu sei que o valor do capital de terceiros é pegar os juros que eu pago perpetuamente, dividir pela taxa de juros, RB. E o capital próprio é o lucro líquido que sobra para o acionista, dividido pelo RS, que é o retorno do acionista, calculado pela proposição 2 de Modiglian e Miller. Então, vamos ao exemplo 1. Eu tenho aqui um R0 de 10%, o RS é 10% no nível 0 de alavancagem, não há dívida, o capital próprio é de 8 mil e o lagir é de 800. Então, RB também não há. Já está repetido aqui. Então, a dívida sendo zero, o que vai ser o valor do capital próprio? É o próprio lagir, o lucro líquido, dividido pelo R0, que é 10%, que é 8 mil. Beleza. No exemplo 2, eu tenho um R0 igual a 10, como agora eu tenho uma dívida de 4, um nível de alavancagem de 1 para 1, isso faz com que eu produza um RS de 14% pela proposição 2 de Modiglian e Miller. Mantendo fixo 6%, que é a taxa de juros, eu sei que eu vou pagar eternamente o quê? 6% de 4 mil, que me dá 240 de juros eternamente. E isso, então, se eu perpetuar, obviamente vou chegar na mesma montanha, 240 dividido por 6%, 4 mil, que é o valor de mercado da dívida. O valor de mercado do capital próprio vai ser o lagir menos os juros, o lucro líquido que sobra para o acionista, dividido pelo retorno do acionista, que é 14%. Isso dá 4 mil. Então, o valor das duas partes vai dar 8 mil, ok? Então, a outra maneira da gente chegar ao valor de 8 mil, que é o valor total da empresa, né? Então, sumarizando, aqui, o valor nós chegamos pelo lagir, né? E aqui, em cada um dos capitais. utilizado juros sobre o RB, né? E aqui, lucro líquido sobre RS, ok? Isso, então, dá para a gente uma outra maneira de calcular valorizar o valor da empresa. No exemplo 3, a gente tinha aqui uma dívida de 7 mil, um capital próprio de mil, né? Então, 7 mil vezes 6%, dá 420. Então, a dívida é 426%, dá 7 mil, obviamente. E o lucro do acionista, 800 de lagir, menos 420 de juros. Isso agora é dividido pelo RS, que é 38% do retorno do acionista, pela proposição 2, uma de Guilherme e Milha. A gente chega, então, no capital próprio de mil, né? Então, 7 mil mais mil, igual a 8 mil também, né? Da mesma forma aqui. Porque aqui nós temos, na verdade, 4 mil. E aqui, 4 mil. Aqui nós ficamos com essa configuração de balanço de mercado da empresa. Vê. Aqui nós temos uma dívida agora de 7 mil e um capital próprio de mil. Ok? Ok. Bom, por que que não muda o valor da empresa, né? O Guilherme e o Milha utilizaram aí um argumento que vem lá do mercado, que para isso ele precisa trabalhar com a premissa de que o mercado é eficiente o tempo todo. Então, no mercado é eficiente, as oportunidades desequilibradas são rapidamente aproveitadas e somem, né? Então, o mercado tem que estar em equilíbrio o tempo todo. Então, é o seguinte, eles partem da chamada lei do preço único. O que quer dizer essa lei do preço único? O valor de duas empresas ou de dois ativos quaisquer tem que ser o mesmo se eles produzem para o seu proprietário o mesmo fluxo de caixa. Ok? Então, se você tem uma máquina de sorvete que te dá aí um rendimento de 5 mil reais por mês no seu quiosque e tem o seu amigo que também tem uma máquina de sorvete que dá a mesma coisa 5 mil reais por mês no quiosque. Se ambas dão a mesma renda as duas máquinas tem que estar valendo o mesmo valor de mercado. Não faz sentido, né? Senão você vai correr, vai comprar a máquina mais barata e vai vender a máquina mais cara. Esse movimento de compra da mais barata e de venda da mais cara vai fazer o preço chegar a um equilíbrio aí entre as duas máquinas. Então, essa ideia também está por trás da teoria do Modigliani-Millian. Então, como é que eles provaram isso rapidamente de uma forma mais objetiva do que está lá no livro do Ross? Modigliani-Millian argumenta que o mercado eficiente de duas empresas que geram o mesmo... Vou repetir, perdão. Modigliani-Millian argumenta que em um mercado eficiente duas empresas que geram o mesmo fluxo de caixa para o investidor devem estar cotadas com o mesmo valor de mercado. Do contrário, um desequilíbrio levaria à prática de arbitragem financeira, a um ganho sem investimento. Então, se a empresa alavancada gerar o mesmo fluxo de caixa que a empresa não alavancada, ambas devem ter o mesmo valor de mercado. Vamos à prova. Então, aqui a gente tem duas situações. A empresa não alavancada e a empresa alavancada. Bom, o que ocorre? O balanço de mercado da empresa alavancada, você já viu aí que é o V igual a capital próprio. O valor de mercado da total da empresa é igual ao valor de mercado do próprio capital próprio da empresa. E o resultado esperado dessa empresa não alavancada é igual ao próprio Lagir. O lucro operacional porque não temos despesa de juros, então o Lagir é igual ao lucro total final. Na empresa alavancada, o valor de mercado é V igual a B mais S, dívida mais capital próprio. Então, o resultado esperado é Lagir menos os juros que eu vou obter, que eu vou ter que pagar sobre a dívida da empresa. Então, esses juros aqui, ele vai ser aplicado aqui no resultado da empresa, vai interferir no resultado da empresa. Perdão. A dívida vai interferir no resultado da empresa, gerando os juros aí. O movimento do investidor. O investidor, ele vai fazer o seguinte movimento, ele vai comprar uma participação X do valor de mercado da empresa. X pode ser 10%, 1%, 50%, 100%, não importa. Então, ele tem representado aqui a participação dele, X por cento de V. Uma participação X de V. Aqui a mesma coisa, ele vai comprar uma participação X do valor de mercado da empresa. X de V, nesse caso, vai ser igual a X de B, aqui multiplica B mais S, dado que V é igual a B mais S. Então, aqui X de V é igual a X B mais S. Beleza. No final de um determinado período, ou em todos os períodos, eternamente, a renda esperada do investidor vai ser R igual a X que multiplica o Lagir. Então, se ele tem 10% da empresa, se ele comprou 10% da empresa, ele vai ter 10% do lucro do Lagir da empresa como dividendos para ele. Então, o percentual, o X aqui é o percentual de participação. E aqui, nesta empresa endividada, ele vai ter 10% de participação no lucro líquido, porque ele comprou uma parte do capital próprio da empresa, e ele comprou também uma parte do capital de terceiros, que é a dívida. Então, aqui ele participa tanto como acionista na primeira parte, e aqui como credor na segunda parte. E ele tem X% dos juros que a empresa paga para os credores. Então, aqui a renda dele, uma parte como dividendos e a outra parte como juros no papel de credor. Então, se eu for multiplicar aqui dentro, X lagir, vai ficar X lagir. X juros, X juros. Então, X lagir menos X juros, com mais X juros que já estava aqui. Então, eu vou simplesmente cortar essas, eles se anulam, X juros, menos X juros com mais X juros. Então, vai ficar o quê? A renda do investidor é o próprio lagir, X lagir. Ok? Veja que, então, é a mesma que está aqui. Renda do investidor é igual a X lagir. Então, a expectativa de renda do investidor, tanto na empresa alavancada como não alavancada, é a mesma. Se as duas empresas geram a mesma expectativa de renda para o investidor, elas devem ter o mesmo valor de mercado. Logo, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada em um mundo sem imposto de renda, pessoal. Quando entra o imposto de renda, isso muda um pouquinho. Ok? Então, essa é a prova da teoria da irrelevância de Modigliani e Miller. Bom, o nosso próximo passo agora é entrar no mundo de Modigliani e Miller com impostos. Ok? Então, vou finalizar o vídeo aqui e vou fazer a segunda parte do vídeo daqui a pouquinho. do vídeo do vídeo do vídeo Obrigado.